E como a gente deve lidar, como nós vamos lidar com essas crianças? Eu identifiquei, tá, o meu sobrinho, o meu filho, ou um determinado parente meu é cristal. Como é que eu vou lidar com isso? Isso é o grande problema, né? Primeiro, os pais têm que se conscientizar de uma coisa. Essas crianças cristal são uma grande honra para esses pais poderem recebê-los. Isso é um mérito que os pais têm ao receber essas crianças. Mas também é um grande desafio. Então, se você é um pai de uma dessas crianças, primeiro você tem um mérito, você tem todo o potencial para isso. Deus acredita, você foi escolhido, não foi simplesmente jogado aqui e pega quem quer. Você foi escolhido. E vai ser um grande desafio para vocês. Normalmente, quem recebe são as pessoas que gostam de desafios. Primeiro, você precisa usar a lógica e o bom senso com essas crianças. Não adianta querer fazer chantagem, isso, aquilo ou mandar. Não vai adiantar nada. Você tem que orientar e esclarecer essas crianças. E várias e várias vezes até ela aprender. Porque ela está sendo condicionada ao nosso planeta. Ela veio de um planeta mais evoluído. Então, nós temos que fazer isso aqui. Nós temos que falar sempre com ternura e olhando nos olhos. Não podemos baixar os olhos. E quando for conversar com essa criança, não ficar em pé e olhar para baixo. Se ajoelha ou sente, fica no mesmo nível dessa criança para poder conversar com ela. Ela vai te respeitar. Ensine bons modos. Explicando por que ela deve agir com bons modos. Jamais seja agressivo ou autoritário. Você vai perder a autoridade. Ela vai passar a não confiar mais em você. Vai ver que você não é uma pessoa de confiança. E acabou. E aí, você pode pegar aquela criança que é cristal e transformar ela num criminoso. Ela se revoltar contra tudo. Se revoltar porque está aqui nesse planeta. Não aceitar que está aqui. E aí, o negócio desanda. E não vai ser muito legal. Você vai comprometer a encarnação dessa criança. Evite punições quando elas erram. Não puna. Explique que ela errou. Faça ela reconhecer. Faça, peça para ela pedir desculpas. Já está de bom tom. Explique a ela por que ela não pode fazer alguma coisa. Simplesmente, não faz isso. Ela vai continuar fazendo. Vai te desafiar. Não faz isso. Não adianta. Tem que falar, filha, não faz isso. Porque se você fizer isso, você vai estragar esse brinquedo. E nós não vamos comprar outro. E aí, você não vai ter. Você vai ficar sem. Você quer ficar sem? Não. Então, tem que conversar e explicar. Elas são muito, muito inteligentes. Coloque limites para elas. Elas precisam desses limites. Acostume-se aos desafios constantes que elas vão te dar. O tempo todo elas vão estar te desafiando. Respeite as opiniões da sua criança. Ela tem opiniões muito bem formadas. Vocês vão perceber isso. Tente ver com os olhos da criança. Se coloque no lugar dela. Você vai conseguir compreender muita coisa. Promova passeios com a natureza. Vocês vão perceber que são crianças que gostam dos animais, da natureza. Querem proteger os animais. A natureza e tudo. Aprenda a arte de negociar com ela. Tem que negociar, porque não adianta forçar nada. Tudo que for prometido, cumpra. Prometeu, cumpra. A sua palavra é muito importante, né? Cuide da autoestima da criança. Sempre elogie, sempre fale que ela é querida, ela é uma criança boa. Enfim, sempre trabalhe essa autoestima. Não ponha medo. Olha, se você for lá fora, o bicho papão vai te pegar. Cuidado com aquilo. Não faça isso com a criança. Vai comprometer bastante o espírito dela, né? Dê a elas a oportunidade de aprendizado. Para elas aprenderem. Ao invés de ficar dando o celular e tudo mais, dê brinquedos que ela possa estimular a sua inteligência. E quem são os seus pais? Os seus pais, normalmente, são aquelas crianças índigo. Que hoje são os adultos índigo. Que estão preparados para tratar daquelas crianças. Eles já são preparados. Eles já vêm com essa missão. Eles já são capacitados para isso, né? E eles toparam, eles aceitaram os desafios. E a responsabilidade das escolas? As escolas nos Estados Unidos, Japão e países desenvolvidos, eles já identificam quem são as crianças índigo e cristal. Que agora são as cristais. E já separam e colocam em grupos já apropriados para o nível de inteligência que elas têm. São crianças extremamente bem dotadas, com bastante inteligência. Então, já existem escolas quânticas em alguns países. Aqui no Brasil, o negócio anda meio a parte de tartaruga. Aqui no Brasil, o negócio anda meio a parte de tartaruga.